Leirak ne, ato rússi, diretor geral de migração, superintendente, Cefi Agostinho Gomes, basuralista, Cira, e ministério interior, Vila Verde, Adeli. Agostinho Gomes explica, serviço de migração implementa, despaiso o seu governo, onde aplica a regra Cira e a fronteira terrestre, atu no ne, fronteira terrestre, semana, ida, loque, da la ida. Fronteira ne, seloque, prioridade, batimor, uan, Cira e estrangeiro, nebe, hakarak, fila, em Timor-Leste, inclui transporte, Cira, Tula, Sassan, Mercadoria. Agostinho Gomes relata, despaiso o seu governo implementa, e ao domingo, fulano abril, atinane. Abiso número AU-05-2020, onde previne contaminação Covid-19, la veledad va a população Timor-Leste, marca-serviço de migração implementa, despaiso conjunto, entre ministro de negocio estrangeiro, no ministro interior, em exercício Timor-Leste. Sobre número 02, barra Romano 3, barra 2020, data 30 de março. Sobre, estabelece, medida, redução, horário, funcionamento, posto, fronteira, 3, traçira. No definição, requisito centrada, no saída, o carácter excepcional, no temporário. Objetivo, o de instalar espaço, cuarentena e a zona, posto, fronteira, 3, traçira. Relacionamento, asunto, o que é que é que é, menciona, e o que é que é. Limita tempo, funcionamento, fronteira, 3, traçira. Se é que é que é, valor de ir cada semana. Ia, cuarta, entre horas 10 até 12.00. Hanoi recebe excepcional no razão de interesse nacional e redução horário de funcionamento posto de fronteiras terrestres, prioridade de entrada ou Tama tem que formar Cidadão Nacional Cira ou Timorã, no transporte sazã ou transporte mercadoria. Entretanto, Timorã CNB cumpriria a quarentena a motocria unida a Ressin, o que se número refere a que estou luma passando na quarentena durante o horário de Sinhat ou de Fila-Bauma. Napoleão Saver, Juvial da Costa, Zémen.